Inicialmente, leio o termo de compromisso para que o senhor responda. Vossa senhoria promete quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha sobre a palavra de honra nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal dizer a verdade do que souberem, do que souber e lhes for perguntado? Sim. A partir desse momento, vossa senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Nessa oportunidade, esclareço que o artigo 4º, inciso 2º da lei 1579 de 1952 estabelece que fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor, intérprete perante a comissão parlamentar de inquérito como que constitui crime impunível como pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. O nosso procedimento aqui estabelece o seguinte, o senhor poderá falar por 15 minutos em seguida, a palavra irá para a relatora que fará a inquisição dela por um tempo indeterminado que lhe aprover, em seguida falarão os senhores parlamentares por 10 minutos, cada um. O tempo dos parlamentares, entretanto, durante o tempo que eles tiverem para falar eles vão inquirir, vossa senhoria responde o que está contando no tempo do parlamentar portanto, quando o parlamentar quiser interrompê-lo, ele tem esse direito. Depois que todos falarem, o senhor terá mais 5 minutos para as suas considerações finais. Então, inicialmente, eu passo a palavra ao senhor Luiz Marcos do Gente pelo prazo de 15 minutos. Excelentíssimo senhor deputado federal, Arthur Maia, presidente da CPMI, 8 de janeiro. Excelentíssima senhora senadora, Elisiane Gama, relatora dessa CPMI. Excelentíssimos senadores e senadoras, deputados e deputadas, e tem mais autoridades aqui presentes. Prezadas senhoras e prezados senhores, vou me apresentar, eu sou o sargento Luiz Marcos dos Reis, nascido na cidade de Goiânia, entrei para servir o exército dia 13 de fevereiro de 1989, soldado do exército no 42º Batalhão de Fantaria Motorizada em Goiânia. Onde eu permaneci durante 33 anos, 6 meses, 18 dias, no nosso exército brasileiro. Sou hoje o 2º Sargento da Reserva. Sou casado há 28 anos, tenho 3 filhos. Sou uma pessoa de origem humilde, comum, como a maioria dos brasileiros, e como milhões de brasileiros de bem, independente de raça, cor, posição política ou ideológica. Sempre procurei nortear minha vida pessoal profissional, ainda que sujeito a erros, como seres humanos que somos, por alguns princípios, como honra, honestidade, verdade, respeito, integridade, disciplina, manifestada pelo cumprimento do dever, e sobretudo, lealdade, externada pelo compromisso de fidelidade. Apesar do pouco conhecimento que tenho, o entendimento de tudo o que conquistei, foi construído, tendo como base meus princípios, alguns dos quais eu mencionei acima, e como os pilares, a crença nos poderes constituídos de nosso Estado, nas nossas instituições e na justiça, independentemente da conjuntura vigente. Desta forma, queria antecipar que as atitudes respeitosas e colaborativas irão nortear a minha conduta aqui nesta casa, no dia de hoje. Apesar de reconhecer a situação embaraçosa e desconfortável no qual me encontro. Mas, apesar dessa situação incômoda, e entendo que esta também é uma oportunidade de apresentar que, pela primeira vez, 113 dias preso, devido aos esclarecimentos sobre alguns temas sensíveis que envolvem o meu nome, haja visto que, até o momento, eu não fui ouvido em qualquer outro foro que o devido conhecimento do conteúdo do processo em que sou acusado. Assim, reconheço que meu nome foi envolvido em alguns temas sensíveis e, conforme falei, estarei disposto a contribuir com o esclarecimento e com as investigações decorrentes naquilo que me coube, couber, naquilo que tiver responsabilidade, sem especular, opinar ou julgar, quem quer que seja, bem como acatar com as mesmas resignação e humildades atuais e decisões decorrentes. Nesse sentido, os temas controversos que, até onde tenho conhecimento, envolvem o meu nome são, em suma, três temas. cartão de vacinação, atos 8 de janeiro, suposta movimentação irregular em minha conta. Reforço que apresentarei as informações pertinentes, lembrando que irei pautar-me pelo respeito com os senhores e senhoras parlamentares, pelos princípios anteriormente citados e naturalmente pela orientação jurídica de minha defesa. Dessa maneira, sobre o tema cartão de vacinação, peço a compreensão, mas foi decidido, como estratégia de minha defesa, que é apenas que jamais tive ou tenho envolvimento direto ou indireto, no mesmo conhecimento, sobre suposto esquema de falsificação de cartão de vacinação, envolvendo o nome do ex-presidente ou qualquer membro de sua família. Para além disso, ou quando pertinente, irei invocar o meu direito constitucional de permanecer calado aqui neste momento, apresentando os devidos esclarecimentos perante a justiça, já que esse espaço, com todo respeito a esta casa, foi julgado como sendo o foro mais adequado. Neste sentido, pediria mais uma vez o entendimento das senhoras e senhores parlamentares sobre esta decisão, que é absolutamente legal, resplaudada pelo STF, que já foi, até onde sei, utilizada por outros depoentes aqui nesta mesma comissão. Sobre suposto envolvimento no tema dos atos de 8 de janeiro, esclarecerei a circunstância em que se derem os acontecimentos devido à minha pessoa, elucidando os fatos e reconhecendo da minha parte que me coube. Assim, tenho a convicção de que ficará evidenciado aos senhores e senhoras parlamentares e também para a justiça, que jamais contribuiu para o vandalismo que sucedeu na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro, que não depredei nenhum patrimônio, que não cometi qualquer ato de vandalismo ou de desrespeito à ordem emanada por integrantes dos órgãos de segurança pública. E, sobretudo, que não financiei, planejei, coordenei, estimulei, instruí, dei suporte ou tomei parte de qualquer ato preparatório ou executório. E tem a relação ainda que tangente com os ocorridos. Sobre o tema movimentação, em minha conta, dessa mesma forma, apresentarei os devidos esclarecimentos com absoluta tranquilidade sobre as acusações levianas, fraudulentas, infundadas e improcedentes que me atingem. Bem, essas eram as minhas palavras iniciais. Em suma, jamais tomei parte em suposto esquema de falsificação de cartão de vacinação envolvendo o ex-presidente ou membro de sua família. Não sou eu responsável pelo ocorrido no dia 8 de janeiro e as movimentações da minha conta são absolutamente legais. Agradeço uma vez o espaço e, para finalizar, depois de mais de 110 dias presos, sem ser ouvido, gostaria de reiterar minha crença e meu respeito em relação aos poderes legislativos e judiciais, aproveitando para fazer um apelo a essa comissão e ao STF, clamando pela chance de pagar por aquilo e somente aquilo que eu tenha efetivamente feito de errado com a devida proporcionalidade e dosagem da justiça. Muito obrigado.